MJR 021, Miami, conexão Rio de Janeiro, embarque imediato Se arruma bebê, tô passando aí pra poder te buscar Cheio de saudade querendo te ver De fazer amor até o sol raiar E dormir de coxinha acordando em tecer Minha vida é assim, correria sem fim Mas aonde eu for sempre lembro da gente Eu já tinha sentido sintomas do amor Mas a conexão contigo é diferente O coração dispara, o corpo fica quente A boca perde a fala, mas o tesão não mente Parece que a sua casa fica na minha mente E o que dá mais prazer é saber que ela gosta De olhar nos meus olhos quando tá de corte Fica por cima quando quer gozar A gente nem sabe como começou Só que com certeza não vejo Se você quiser, eu quero Viver contigo um romance Ou um amor proibido É só você me dar uma chance Eu faço tudo pelo seu carinho E sabe que eu faço amor do jeito que tu gosta e tu gama É só você me dar uma chance Que a minha ideia era te levar pra Miami de primeira classe Tomando champanhe Fumando música, me enrolei em Maldivas E poder fazer disso o estilo de vida E dos problemas xingar o sistema E não tem que dar satisfação a ninguém As ideias batem na mesma frequência É tão bom ter você pra chamar de meu bem Agora o que é meu é seu E hoje é tudo nosso Vamos falar de nós, esquecer os negócios Até porque tudo que eu tenho de mais valioso é você Minha joia rara, a mais preciosa Cada dia que passa, fica mais gostosa A gente leva a vida do jeito que gosta E eu faço de tudo por essa mulher Baby, o que você quiser, eu quero Viver contigo um romance Sou um amor proibido, é só você me dar uma chance Eu faço tudo pelo seu carinho E sabe que eu faço amor do jeito que tu gosta e tu gama É só você me dar uma chance Baby, o que você quiser, eu quero Viver contigo um romance Sou um amor proibido, é só você me dar uma chance Eu faço tudo pelo seu carinho E sabe que eu faço amor do jeito que tu gosta e tu gama É só você me dar uma chance